O Moji das Cruzes Elbor perdeu a quarta partida seguida no NBB, o Novo Basquete Brasil. Essa foi a terceira derrota em quatro jogos em casa, resultado que complica a situação do time no campeonato. Vai as protestos e reclamações. Esse foi o resultado da quarta derrota consecutiva do Moji Elbor no NBB. Mas para entender essa história, vamos para o começo do jogo. Antes de a bola subir, Moji e Limeira tinham campanhas iguais, cada um com uma vitória e três derrotas. Só que Moji vivia um momento de maior pressão. Enquanto o time de Paco Garcia vinha de uma derrota em casa, no último lance para Joinville, o time de Limeira havia perdido para o poderoso São José, no Vale do Paraíba. E logo no primeiro quarto, o time comandado pelo ex-jogador Demetrios mostrou força e abriu vantagem. Com um aproveitamento baixo no ataque, Moji dava espaço para as transições rápidas de Limeira, que aproveitou as chances para vencer a primeira parcial por 19 a 9. No segundo quarto, os hesitantes ampliaram a vantagem. E foram para o intervalo, vencendo por 43 a 27. A essa altura, a torcida mojiana já dava mostras de impaciência. Na volta para a quadra, o time de Moji melhorou e conseguiu encostar no placar, ficando apenas dois pontos atrás. Mas voltou a errar e no começo do último quarto, o jogo estava 64 a 56 para Limeira. Mas foi aí que Limeira ganhou o jogo. Na última etapa, o armador Ronald Ramon, que não estava 100% fisicamente, entrou no jogo e decidiu, fazendo 14 pontos e definindo a vitória no quente ginásio Professor Hugo Ramos. Apesar do calor dentro e fora do ginásio, com o passar do jogo, a torcida esfriou e terminou a partida vaiando o time de Moji e cantando olé para o adversário. O que está acontecendo? Ah, cara, é difícil falar, né? Acho que a gente que se propôs a ser atleta, jogar profissional, está sujeito a altos e baixos. Nós não estamos passando uma boa fase, a gente não sabe o que é, nós estamos treinando, estamos buscando, não está encaixando, mas nós estamos de pé aqui. Pedimos o apoio da torcida, ter paciência, eu acho que ninguém gostou do que aconteceu hoje, nem a gente, nem eles, então acho que para a gente se juntar, ficar todo mundo junto, para a gente sair dessa fase aí. Bom, revertido só depende de nós mesmos, né? De a gente desempenhar um melhor basquetebol, não precisa nem ser com uma vitória, porque a gente já viu esse ginásio lotado, a gente perdendo e a torcida aplaudindo e gritando o nosso nome. Então, na verdade eu não sei o que está faltando, mas a gente está batalhando todo dia, o dia a dia, trabalhando forte e a gente ama esse esporte, a gente ama estar aqui em Moji. E a saída é trabalhar, trabalhar e desempenhar o melhor basquetebol, porque a torcida está vendo que a gente não está desempenhando. A gente sabe da sua experiência, mas como que fica o psicológico depois de ver a torcida gritando o olé, principalmente te vaiando na hora do seu lance livre? Não, a gente fica chateado, né? Porque a gente trabalha aqui, a gente está fazendo muita coisa para o Moji, né? Mas como eu disse, estamos sujeitos a isso, não fizemos um bom jogo, estamos vindo aí de quatro derrotas seguidas. Mas eu volto a pedir paciência, para a torcida ficar junto com a gente aí, que é uma má fase do time, acho que não é falta de treinamento, não é falta de comando, de organização nem nada. Eu acho que não está encaixando, a gente não sabe porquê, estamos tentando sair dessa. E vamos lutar, vamos lutar até o final. Com o resultado, o time de Limeira subiu para a 11ª posição, com duas vitórias e três derrotas. A nossa equipe fez uma grande partida, né? Nós tivemos méritos aí de, desde o começo, a gente comandar o jogo, praticamente o jogo todo, e é porque é muito difícil você ganhar de Moji nos seus domínios. Então, acho que a equipe entrou muito concentrada, teve uma oscilação no 3º e 4º, onde a gente correu o risco aí de perder o controle do jogo, mas logo depois nós recuperamos. Mas o importante é a moral que um jogo desse nos dá, para a gente poder continuar na competição, pensando apenas em vitórias. Para os Mojianos, a situação é muito pior. Junto com o Tijuca e Liga Sorocabana, o time segura a lanterna do NBB, com apenas uma vitória em cinco jogos. Agora, a equipe encara Suzano, na próxima quinta-feira, e no sábado pega o Palmeiras. Não conhece o trabalho que fazemos dentro, o esforço que fazemos dentro cada dia. Então, eu penso que em momentos de mais crises, de mais tensões, quando mais calma, temos que ter. Aqui não vai vir nenhum jogador estrela para marcar diferenças, para... Não. O time é o time que temos. Cara, eu acho que a cobrança da torcida a gente entende, né, meu? O torcedor vem para cá, vem para curtir, vem querer ver vitória, quer um time unido. Mas a gente faz o máximo, cara. A gente está trabalhando todo dia, a gente estudou o time de Limeira. A gente teve altos e baixos aí com o técnico. O técnico não podia treinar a gente, não podia direcionar a gente. A gente é um time ainda novo, tem quatro jogadores aí com 20 anos, entendeu? Temos jogadores experientes. Ainda o coach não aproveitou alguns jogadores que conseguiram a vaga para o NBB. São jogadores aí de alto nível, o coach ainda não sabe usar esses meninos. Então, acho que é um pouco de tudo, cara. A gente é... A NBB é um campeonato forte. A gente é profissional, a gente... A gente sempre está à exposição. É normal a gente isso. Um dia é bom, um dia é feliz, um dia o cara vai xingar, um dia o cara vai te beijar. Então, é normal. Acho que a gente tem que levantar a cabeça. A gente é profissional, a gente tem tudo para melhorar. É um campeonato longo. Tem que ter um pouco de paciência só. Eu entendo a torcida, só pede a torcida um pouco de paciência que a gente vai dar a volta por cima e vai trazer muita alegria para a cidade ainda. Agora, em Limeira, o ex-jogador de Mogi, Fernando Mineiro, cestinha do jogo com 19 pontos, disse que vai torcer pelos ex-companheiros e que, nesse momento, é preciso manter a calma. Eu aconselho a ter paciência, porque eles estão com um técnico novo agora. E é difícil essa readaptação mesmo. É sair de um técnico e entrar no outro. Logo no começo da NBB, então, todo mundo sabe que não é fácil se adaptar com um técnico novo. Então, eles estão no caminho, estão seguindo. Acho que o caminho é este mesmo que tem que ser. Eu conheço todo mundo que está aí. Os jogadores têm humildade e treinam forte, são competentes e, com certeza, vão fazer uma boa campanha também. Eu vou torcer para eles aí. Mas enquanto as vitórias não vêm... O derby regional entre o time de Suzano e o de Mogi das Cruzes pelo Novo Basquete Brasil vai ser nesta quinta-feira, às 8 da noite, no Ginásio Paulo Portela, em Suzano.